Livre Livre não leva o rancor Mas leve como a leva que o vento levou Soprando a majestância Um sim pra cantar Pois sempre agita um tanto o mar navegador Basta um motivo qualquer Um tão comum momento de estar sem querer Lugar que não se esqueça Pervor pra lembrar Que tudo não passou Deixa estar A porta sempre aberta se a sorte bater E o trancador lá fora sem pena de mim A própria fantasia sou meu carnavão Deixe estar Mudanças me perseguem sem dom pra sofrer Eu vivo da constância de nada conter Meu sonho é natural Maligna mania de amor Desejo de desejos, favores de querer Por mais que o tempo passe Não tem solução Eu pago pra ver E por a saudade abertão Que traga pelo menos um novo refrão Que não nos abençoe a sua razão Quer fazer doer Deixe estar Deixe estar Maligna mania de amor Maligna mania de amor Desejo de desejos, favores de querer Desejo de desejos, favores de querer Por mais que o tempo passe Não tem solução Eu pago pra ver Eu pago pra ver E quando a saudade abertão Que traga pelo menos um novo refrão Que não nos abençoe a sua razão Quer fazer doer Que traga pelo menos um novo refrão Para ver Nere, 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 nere Nere, nere, nere É o nego, gente, irmão Amém, amém